Me perguntaram, é verdade que o útero ele prefere ter só um embrião e é por isto que transferir um único embrião aumenta a taxa de gravidez? Olha, funciona da seguinte maneira, ainda não está tão bem descrito qual é o papel do útero na seleção dos embriões. Mas existe sim uma comunicação entre o embrião e uma comunicação entre o endométrio. O endométrio é aquela camada que está dentro do útero. Existem umas teorias falando de que quando o embrião não tem bons sinais e o embrião que é de baixa qualidade ou que ele não está o suficientemente desenvolvido, ele não vai ter os sinais necessários para que o endométrio entenda que tem que cobrir esse embrião e recebê-lo para que ele comece a crescer. Então, nós preferimos sim a transferência de um único embrião quando existem diferentes ou uma diferença muito grande entre a qualidade de um e a qualidade de outro. Por quê? Por causa disso. Porque talvez um embrião que está muito bem e dá um ótimo sinal vai se entender sim com o endométrio. Mas e se aquele outro embrião de baixa qualidade envia um sinal diferente ou está demonstrando um sinal diferente para esse endométrio? Talvez esse endométrio não queira ou feche aquela janela de implantação ou aquela comunicação para os embriões e aquele embrião bom que foi junto com o embrião de baixa qualidade seja prejudicado no resultado. Isso por um seria uma das hipóteses que ainda não é comprovada, mas que nós sempre tomamos também como decisão quando temos um embrião muito bom e um embrião de baixa qualidade. Sempre vamos pelo embrião muito bom e um só. Podemos ter dois enquanto eles tivessem qualidade compatível. E existe uma segunda ideia também que é como nasce o bebê. O bebê, a gravidez é melhor quando temos um ou quando temos dois? Não existe dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma dúvida de que a gravidez de um é muito mais saudável e nos leva ao nascimento de bebês sadios muito mais frequentemente do que quando temos dois embriões. Quando temos dois embriões, a quantidade de bebês que vão nascer prematuros vai até 50%. Quando temos dois bebês, ou seja, gestação gemelar, 50% aumenta seis vezes o risco de paralisia cerebral nesses bebês. Seis vezes. Imagina você grávida e se você pudesse comprar um seguro que te diga, olha, você vai aumentar as possibilidades de teu bebê nascer, de teu bebê nascer sadio, ou seja, sem alteração neurológica, seis vezes. Então esse seguro seria, você vai ter seis vezes maiores chances de que teu bebê seja, de que teu bebê seja neurologicamente normal e que ele não tenha paralisia cerebral. Isso seria transferindo um único embrião e engravidando de um único bebê. Nossa teoria sempre é, tentamos transferir um único embrião, se ele é de ótima qualidade, dependendo da idade, podemos transferir até dois em geral, três praticamente nunca transferimos. E sempre com o objetivo de que esse bebê seja um bebê sadio, por mais que eu precise transferir dois meses seguidos os diferentes embriões, mas se eu tiver gravidez de um bebê, esse bebê tem seis vezes maiores chances de que não tenha uma paralisia cerebral quando comparado com uma gestação gemelar.